Anjos de Cara Suja Episódio de hoje, Os Anjos em Las Vegas Versão Brasileira Cinecasto, Rio de Janeiro e São Paulo A Cinecasto, Rio de Janeiro e São Paulo A Cinecasto, Rio de Janeiro e São Paulo Ah, como conseguiu isso? Ah, foi simples, eu vendeu os pneus do carro Vendeu os pneus do carro? Como acha que vamos andar, hein? A pé, não temos pneu, nós temos sapato Você é um chene em finanças, sabe de uma coisa? Acho que se eu der a você um milhão de dólares em 15 segundos, você vai estar partindo para falência Ah, nem menciona a palavra falência Já não é suficiente eu ser jogada fora da casa como um sapato velho? Durante 34 anos venho dirigindo este lugar e de repente vendem tudo bem debaixo do meu nariz Ainda não foi vendido, senhora Kelly É uma vergonha Que eu não tenho dinheiro para dar a entrada e comprar eu mesma Bom dia, eu Está vendo este dinheiro? Sabe para que serve? Vamos começar a juntar para cobrir este dinheiro da entrada Ah, é como um milagre do céu Vocês são muito bons, meus amigos Ah, o que não seria bom na vida de um sujeito se não pudesse fazer um favor a um amigo de vez em quando? Claro, a senhora também podia fazer um favor Se eu pudesse Muito bem, então eu queria um daqueles sanduíches de ovos caldados com bolas de carne com molho de tomate em cima e muitas passas dentro Ah, eu acho que está havendo um pouco de abuso, você não acha? Seu glutão, como pode pensar em comida quando estamos diante de um enigma monetário Enigma, eu não sei o que é, mas seja o que for, eu como Então não incomode a senhora Kelly, vai fazer você mesmo Será um prazer Você quer um enigma? Eu estava em oito quando ele me deu dez, faz dezoito eu acho ele Vamos ver agora Deixa eu ver, deixa eu ver, vamos ver aqui volando o assunto Eu estava em oito Agora mais um pouco disso Eu estava em oito, ele me deu dez, então o que faz? Eu não tenho muita certeza, não tenho tantos dedos na mão, mas vamos ver Um, dois, três, quatro e... Chape, eu passo a conta pra você, deixa Quatro, seis, então eu tenho que fazer isso primeiro Quatro, seis, dezessete, dezenove, vinte e quatro, trinta e sete Sérgio, está machucado? Está incapacitado? Diga-me Eu estou bem assim, quatro, vinte e cinco, quarenta e nove, sessenta e treze. A batedeira deu curto circuito. É, tem alguma coisa com a batedeira, sim. O que aconteceu com ele? Hum, toma conta dele só naquele, parece que o cara está com dinheiro dentro dele. Cento e um, cento e quatorze, hoje cinco mil, quatrocentos e quarenta e nove, quinhentos. Isso não é dinheiro, ué. Infelizmente, não pudemos arranjar bem, mas conseguimos entradas para o show de televisão. Show de televisão, ué. Hum, a chave é viva como um rei. Hum, viva como um rei, é. É um daqueles programas de prêmios, talvez a gente consiga ganhar dinheiro suficiente para o saldo da entrada do dinheiro da Sra. Kelly. O show começa às quinze e trinta. E que horas são? Quatorze, vinte e oito, setenta e três, quarenta e nove, cinquenta e cinco, noventa e quatro, menos... Não posso, pateta? Ele não está agindo. Se o show começa às três e trinta, é melhor ir andando. Vou levar as entradas, vou buscar o meu cadastro. Sérgio, se quiser ir com a gente, pode, não interessa se você quer. Vamos lá. Nove, duzentos e quarenta e um, setecentos e vinte e quatro, duzentos e trinta e seis. Mas ele só pensa em números. Creme Dental Green apresenta Viva como um rei. Ei, não façam tanto barulho. Eu quero escutar o que está dizendo. Quer impressionar a todos que encontra? Quer se sentir importante? Quer ser considerado um homem da cidade? Então escove seus dentes com a nova Green. O creme dental que perfuma seu hálito em três sabores deliciosos. Baunilha, chocolate e morango. Além disso, Green clareia seus dentes. Então lembrem-se, amigos. Escovem seus dentes após cada refeição com Green. E seus dentes ficarão brancos como novos. É, o meu sempre fica. Veja. E agora vamos ver quem será o primeiro do nosso auditório a viver como rei. Vamos girar a Roda da Fortuna. E se o número do seu assento for o que aparecer na roda, você vence. Quarenta e sete vai ser o vencedor. E não tem ninguém sentado ali, olha. Parece que o jovem ali no auditório teve um palpite no assento número quarenta e sete. Não é palpite não, eu sei. Vem aqui, estou. Querendo que ele foi assim por agora. E o primeiro vencedor é o número quarenta e sete. Viu só, eu não disse. Vamos só, de que o número ia ser quarenta e sete. Eu não sei, desde que eu fui identificado eu só vejo números. Ah, foi só uma palpitação de sorte.